Fala galera, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer VR. Quem nos fala é o Fabio. E hoje é dia da gente dar sequência a nossa série de Dark Souls. Voltando ao ponto que a gente parou, então assim, a gente explorou parte desse local aqui. Tem aquele cara que matou a gente. Cara, não dá pra enfrentar aquele cara lá. Ele é muito forte. Se duas porradas ele mata a gente. Então eu vou pelo outro lado pra gente ver o que tem primeiro. Vamos para o lado esquerdo. Lembra que aqui pro lado esquerdo tinha uma saída também. Então vamos ver o que tem aqui primeiro. E aqui a gente vai no segundo momento. Cuidado, muito cuidado pra não ser enganado aqui. Cuidado, muito cuidado pra não ser enganado aqui. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Não vai dar tempo de você me envenenar, filhão. Esse povo tá louco pra envenenar Ai, não ganhei um desse cara Vamos que vamos Pra cá é o barato Tem três caras aqui Fiquei muito puto agora Vamos vagarosamente por trás Filhão já era Vamos ver o que tem por aqui Haha, um bonfire Poderia ter parado por aqui aquela hora Mas não paramos Tá, vamos dar mais uma exploradinha Se tivesse vindo por aqui eu tinha parado no bonfire Ia ser bem mais produtivo Pra enfrentar aquele cara lazarento de cara Os mortos estão aqui Vamos circular essa catedral aqui O mapa maior do imaginável Por aqui Já temos um lobo que vem correndo já em cima Ah, ele se desviou Cara, ele conseguiu me acertar Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Então é o seguinte, gente Aqui tem um pequeno truquezinho Tem algo ali também Antes de ser um surpreendido Vamos surpreender Já era, filhote Você também Aí, senti firmeza Braseiro Tá, apareceu aqui Nossa Ai, o fogo Filha da mãe Cara, sacanagem Sacanagem Por aqui não tem mais nada Eu acho Que a gente vai ter que enfrentar aquele cara Ai, ai Que a gente vai ter que enfrentar aquele cara Ataca, filho Ai, ai, ai Tá, vamos pesquisar aqui Pesquisar mais esse lugar aqui Pra ver como é que está a situação Ah, filha da mãe De mira Nossa senhora Ah, filha da mãe Caraca, tentei Usar fogo contra esse cretino Não consegui Um amigão usando mágica Cara, a gente está muito bom Precisa aumentar a minha estamina Cajado de herege Bom, no seguinte Bom, no seguinte Então, aqui tem aquele bonfire De embaixo De embaixo Temos até um item Para pesquisar Catedral lá embaixo Não foi muito dos espertos não, filhão 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 Não foi muito doce Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ai Ai, filha da mãe Ai, cuzão Pegamos as almas de volta Tem um item ali Cai aqui Pega o item aqui Aqui Anel do sacrifício Mais um Aqui que a gente vai com bastante alma Então a gente consegue Segurar Saímos desse outro lado aqui Tem um item lá no canto Tem outro item aqui Esse lugarzinho aqui no meio Tá cheio de itens Vamos voltar aqui Que eu acho que aqui é a escada Sim Tinha um outro lado Pra eu ir Por aqui Isso me preocupa A gente vai ter que enfrentar aquele Palmo do carai Tá Ali tem algo Vamos primeiro por aqui Ah Ah Eu Pau no... O... Nossa senhora Tchau Ah! Filha da Mãe! Ah! Ah! Já foi pro saco Aestus Flasks! Essa região tá foda, gente! Caracas! Vai agora com essa magia! Vem! Animal! Pra cá tem um caminho! Mas eu lembro de ter visto um caminho para cá! Beleza! Opa! Um amiguinho! Bem, isso é inesperado! Eu não often tenho visitantes! O que você quer? Sei lá, conversar! O que você quer ser feitiços? O que você quer ser feitiços? Não deixe de te preocupar! Não deixe de te preocupar! Vem no caminho então! Você está inesperado! Não deve voltar à sua responsabilidade! O que você quer ser feitiços? Ah! Bem, nada muda! É ou não um fato natural! Estou no caminho então! Você está inesperado! Beleza! Ele não vai ensinar pra gente agora! Ou é porque eu não sou mago! Beleza! Precisava de um bonfire urgente! Ali tem um negocinho! Vamos destruir essa! Pílula de inseto azul! Vamos continuar por aqui! O velhote em frente! Mantenha a calma! O cheiro de chefe aqui, né? Ai ai! O cheiro de chefe aqui, né? Ai ai! Ele parece não ser tão difícil! Ele parece não ser tão difícil! Chegar sem estros frasques aqui foi sacanagem, né? Cara, a princípio! Corre! Pra cima dele! Desce-lhe o sarrafo! Ele não é tão complicado assim! Tá! Morri! Bom, voltei galera! Não consegui matar o cara ainda! Mas eu vi alguma coisa aqui interessante! Vamos primeiro aqui pegar... Eu achei um escudo! Vamos ver se eu consigo usar esse escudo! 100% de fim! Não é esse... 92% de fim! Só... Nenhum dos escudos pega! Só esse escudo aqui que é maior! Então deixa eu mostrar o seguinte pra vocês! Que eu descobri aqui sem querer andando! Tem que assim... Eu fui buscar os itens daqui, né? Aí eu peguei isso daqui, né? O cara vai fugir! Ótimo! Agora a gente desce aqui... E corre pra cá! Tá! E vamos procurar mais itens! Está lotado de itens aqui! Está lotado mesmo! Só que aquele cara lá é foda, eu morri antes de gravar logo vocês, eu não gravei essa morte, porque eu estava dando uma pesquisada aqui, né? Então vamos chamar só ele pra porrada, mas tem dois, aí dois é covardia. Então vem aqui e nete-me uma bala, ele vai ficar putão, ele vai vir pra cima. Aí ele é lembro pra cacete, desce ele a porrada, foge. Ele já ganha. Vai dar uma clave imensa, eu acho que esse inimigo não volta, tá? Eles são dois que não voltam. Tem outro aqui. Vamos entrar aqui pra ver. Antes do chefe, vamos entrar aqui pra ver o que tem nesse negócio. Hã? O nosso amigão aqui já chegou. Vem cá filha. Nossa senhora. Espera ele bater primeiro, né? Os gordinhos são ágeis. Os gordinhos são ágeis. Ah! É! Filha da mãe! Ah! Acabou minha estamina! Ah! E a pressa é inimiga da perfeição. Já ouviu falar nisso? Vamos nos curar. Ah! Filhote! Foi pro saco. Então a gente já sabe. Espada grande do exilado. Vamos ver o que tem aqui. Eu acho que aqui é dar uma volta. Naquele local que o cara tava, saca? Fogueira em frente. Poço do regresso. Nada por aqui. Eu acho que aqui é onde aquele cara tava. Aquele grandão. Lembro que a gente não conseguiu matar. Ele morreu no último vídeo. Então vamos descer aqui e ver o que tem. Antes de enfrentar o chefe. Eu não sei se é pra cá. Se não é pra cá. Mas eu vou parar o vídeo por aqui. Se não for pra cá. Aqui é a próxima área. A gente precisa matar o chefe por lá primeiro. Então eu não vou parar o vídeo não. Eu vou... Eu vou terminar de explorar aqui o local. Matar o chefe dessa área. E daí a gente mata. Eu vou voltar do chefe depois aqui. Então pra gente iniciar o vídeo. Galera, antes de eu enfrentar o chefe de novo. O que que eu fiz aqui? Não mostrei pra vocês. Mas eu matei os dois... Os dois... Caranguejos. Com essa espada aqui não fica difícil não. O que que ele me deu aqui? Ele me deu umas roupas diferentes. Então o que eu fiz? Mas eu peguei o cara. E aí a gente ganha esse anel aqui. Fortalece Piromancias. Muito bom. Mas o que eu quero mostrar pra vocês antes do chefe. É que... Dois lugares com mais itens. Ai. Ah... Seu viadinho. Dois inferno. Desculpa de madeira. Só porcaria também. Não tem mais lugares pra mais itens aqui. Ah, o cara cai. Deixa eu só ver onde. A gente pular. A gente já fez isso aqui, né? Lembra aquele item que tá na parede que eu não consegui pegar e tal? Eu até tentei quando enfrentei os caras ali. Então, você vem por aqui. Cai aqui. Lá tá ele. Cai aqui e a gente pega ele. Escudo do Falcão Dourado. Muito bom. Vamos ver se melhora. A gente precisa melhorar a defesa mágica contra o chefe. A gente tá tomando uma piaba dele. Mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Como eu matei os dois caranguejos. Aqui embaixo tem também mais um lugarzinho. Só tem um item aqui. Não só um item. Ah! Nossa senhora! Ah! Morri, 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 morri. Ah! Morreu! Beleza! Anel do Sábio. Capuz de Feiticeiro. Prá, pá, 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 pá. Acho que vai ser interessante. Aquele inimigo, ele só tem golpe mágico. Então a gente precisa aumentar essa defesa contra ele. Vou fazer um corte e a gente volta do chefe. Bom galera, voltei. Vamos tentar mais uma vez. E eu vou dar uma... Apelada. A gente pode pegar, tocar e invocar um cara aqui pra ajudar. Mas eu não vou fazer isso desta vez. Vou tentar matar ele sozinho. Eu tô bem leve, bem rápido. Pra justamente chegar nele aqui. E descer-lhe a porrada. E eu estou mais resistente a magia. Você já vai invocar todo mundo. Ou você vai me dar mais uma chance. Vai! Desce la porrada. Vamos... Usar os Estos aqui. Filha da mãe! Estão! Nossa, ele tá por um peido! Descobri quem é ele. Está aqui! Oi! Oi! Desgraçado. Alma de Saber Cristal. Matamos ele. Então eu dei uma peladinha. Já tinha deixado o braseiro pronto. A arma de gelo é boa. Pra fazer isso. Então... É bom pra quem quer pegar e fazer. Muito bom! Vamos ver aqui que... O que tem? Aqui tem mais uma área aqui pra frente. Cara, antes da gente entrar... Pra gente ver... A gente vai... Vai encerrar o vídeo por aqui. Então usem tudo que vocês tem de... De mágico. Por isso que é interessante não vender as coisas. Use tudo que você pode ter de magia aqui. Cara, fazer o que aqui? Então assim, deixe-se equipado bastante contra a força mágica e deixe ali a porrada. Eu acho que ele deve ser forte contra a mágica. Então... Na porrada é mais fácil. E essa espada que a gente ganhou daquele cara lá de gelo é a ideal pra enfrentar ele. Eu me desconcentrei aqui um pouquinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe a favorita. Ajuda bastante o canal. Agradeço bastante. Se não está inscrito, se inscreve aí e deixe seus comentários. Por hoje é só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui. 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 É. Eu tiro menos com a arma de fogo. Fui. Fui. É. Congelou. Morri. Obrigado.